Porque eu sei que aqui tem vidas que precisam da presença. O meu belo prazer, a minha alegria é fazer a vontade de Deus. É estar servindo ao meu Senhor. Se fosse possível, eu queria que meu Pai louvasse o Senhor comigo. Segura na mão de alguém do seu lado. E diga pra esta pessoa, meu amor, você. Diga mais alto, meu alvo, você. Agora pergunta pra ela, qual é o seu? Eu vou orar em chame. E não tenha medo se alguém começar a ser cheio da presença. Não tenha medo se alguém falar em línguas estranhas do seu rito. Porque Deus lhe falou que vai operar aqui em chame. Senhor meu Deus e eterno, Pai querido, Jesus amado, Deus poderoso, majestoso e glorioso. Pai, eu apresento-me esse exato momento, esta igreja em duas mãos. Deus te honra, Deus te honra, de poder e de majestade. Pai querido, eu quero ter dito que o Senhor comece a tocar agora, Espírito Santo. Que a mão do Senhor invada esta congregação. Que a presença do Senhor desce seu rito. Meu Deus e Pai querido, comece a tocar agora, Espírito Santo. Deus, 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 eu notarei em família, Espírito Santo. Eu grant B, eu não gostei, Deus. Eu grantuto esta yaşam da tribalidade, ministro e glorioso. Eu notarei em luz, Espírito Santo. Eu permito, Jesus amado, Ele te ama agora, Espírito Santo. Ele te ama agora do teu amor e da tua glória, Espírito Santo. Se Pai, você me manda de Bitchu. Amém. Carro sem você, você pode ver, receba a unção de poder, de poder, receba a unção de poder, de poder. Carro sem você, você pode ver, receba a unção de poder. Carro sem você, você pode ver, receba a unção de poder, de poder, de poder. Carro sem você, receba a unção de poder, de poder, receba a unção de poder, de poder. Carro sem você, você pode ver, receba a unção de poder.